Neste vídeo eu quero ensinar você a fazer um resumo muito bem feito e que ative a sua memória. Afinal de contas, não adianta você ler um texto, estudar algum assunto, para depois não lembrar de nada. Então se liga, pega papel e caneta e faça aqui a sua anotação. São quatro dicas e já vamos à primeira dica. A primeira dica para você fazer um resumo bem feito está em identificar o texto que você pretende memorizar. E aí é muito simples, você pega o seu livro, a sua apostila e identifica o texto. Por exemplo, aqui, os caminhos para blindagem emocional. É um capítulo desse meu livro, o Cérebro com Foco e Disciplina. Faço a identificação do assunto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez páginas. São dez páginas. Eu vou fazer o quê? Um, a primeira leitura desse texto. A primeira leitura desse texto aqui é uma leitura dinâmica, é uma leitura mais rápida, uma leitura concentrada sempre. Se não for concentrada, não faz sentido ler. Onde você vai preparar os solos da memória que irão receber este novo conhecimento. Então, essa primeira leitura é uma leitura para você ter uma visão geral daquilo que será enviado para a sua memória. Feita essa primeira leitura, você volta lá no início do capítulo e vai fazer a segunda leitura. Presta atenção, qual é a diferença? A segunda leitura, ela se torna uma leitura mais cuidadosa, uma leitura mais analítica, uma leitura estratégica, onde você vai ler e vai identificar palavras-chave ou frases-resumo que você consiga utilizar para preparar o seu resumo. Então, é uma leitura estratégica. A partir do momento que você vai lendo, você tenta fazer um teste, que é o seguinte, ao terminar de ler um trecho, você pergunta, eu consigo explicar isso numa única palavra? Se sim, qual seria essa palavra? Aí eu anoto essa palavra numa folha. Ou numa frase-resumo, né, resuminho, anota essa palavra numa folha. E eu vou fazendo isso nas dez páginas do livro que está sendo lido aqui. Perfeito. Terminou de fazer esse processo, você vai checar se as palavras que você escolheu aqui para preparar o seu resumo são palavras-gatilho, que ativam a sua memória. E a única forma de você fazer isso, sabe qual é? É testando, é explicando o texto a partir dessas palavras. Então, começa a ler a palavra e começa a simular como se estivesse dando uma aula sobre o assunto. Feito isso, terminou, eu faço o teste. Se conseguir, ótimo, são as palavras ideais. Se eu não conseguir, eu volto e melhoro essas palavras-chave aqui. Ah, Renato, como é que eu faço para memorizar se tiver um número, se tiver uma palavra difícil? Eu vou deixar um vídeo aqui, tá? No meu canal tem diversos e diversos vídeos ensinando técnicas de memorização, concentração e leitura. É só você clicar aqui no canal. Eu vou deixar também na descrição um programa, uma formação em leitura, em leitura dinâmica, em memorização, caso você se interesse em fazer algo mais aprofundado, ok? Então, vamos lá. Terminou de ler, testou, são as palavras perfeitas. Você vai pegar agora uma nova folha, uma folhinha em branco e você vai fazer aí um resumo. A partir dessas palavras-chave, você vai fazendo um resumo explicando aquele conteúdo que você leu no livro. Esse resumo pode ser, literalmente, um texto corrido, pode ser um mapa mental. Ah, Renato, não sei como fazer um mapa mental, não tem problema. Tem vídeo aqui também no canal sobre como fazer mapa mental. Vou deixar aqui para vocês o card aqui em cima. E aí você terminou, faça de punho, de preferência, porque ativa sua memória sensória ou motora. Faça aquele resumo, leia, confere, faça o teste, veja se está coerente, se tem clareza nas ideias, se tem condições de explicar a partir deles. Feito o resumo, a última etapa qual é? A revisão. Você vai guardar isso, evidentemente, quem faz um resumo faz para guardar em memórias de longo prazo, para poder lembrar em uma ocasião importante, como uma prova, por exemplo. Então você vai guardar esse resumo e programar a construção de memórias de longo prazo. Como é que se faz isso? Aplicando técnicas de memória de longa duração. Tem aqui também vídeo sobre isso, eu vou deixar para você aqui o card para você aprender como se faz uma repetição programada e formar memórias de longo prazo. E aí você submete esse resumo a essa bateria de revisões aqui para formar memórias de longo prazo. Faz todo sentido construir um resumo usando essa lógica. É simples, basta você experimentar, adaptar ao seu estilo e utilizar para formar memórias de longo prazo. Tem um amigo, tem uma amiga que estuda e que precisa saber disso? Pega o link aqui para compartilhar e manda esse vídeo para ele. É muito importante que todos os estudantes aprendam como estudar corretamente. E se inscreve no canal, ativa o sininho caso você não seja inscrito para poder receber notificações de novos vídeos que eu coloco sempre aqui no canal. Beleza? Está combinado? Estuda direito, estuda com clareza, com inteligência e nos vemos no próximo vídeo.